Gente, tô aqui por um certo motivo que eu passei por um agora, que eu nunca na minha vida passei, nunca, viu? Porque hoje tá sendo proibido trabalhar. Camilo Santana, cara, tu tá sendo 10, cara, 10. Meus filhos e a mulher que eu tenho cá vão morrer todos de fome, por tua culpa, por tua culpa, viu? Porque aqui, ó, minha churrasqueira que tava acesa aqui, ó, fizeram apagar, viu? Então, fizeram apagar. Agora tem certos estabelecimentos, supermercado e várias outras coisas aí que isso não fecha não, velho. Isso não fecha. E o meu aqui não dá aglomeração, aqui não tinha ninguém, só tinha 3 pessoas aqui esperando nos espetinhos. E o que foi que tu fez, cara? O que é que estão fazendo com a gente? Fazendo a gente fechar, eu não tô trazendo mesa, não tem mesa, cara. Não tem mesa, não tem nada. E eu tá passando por uma humilhação dessa. Caralho, deu 250 real, ou seja, 300. Isso aí não dá pra manter uma família, não, cara. Isso não dá pra manter uma família. Pelo amor de Deus, eu preciso ganhar meu dinheiro. Eu sei que a doença tá avançada, eu entendo. Mas não existe ninguém chegar no meu estabelecimento aqui e me ignorando e falando merda pra mim, não. Porque eu sou um trabalhador. Todo dia eu raro pra me ganhar meu dinheiro. Pra ver se eu sobrevivo. Se eu pudesse, eu não tava aqui, não. Se eu tivesse condições, eu não tava aqui, não. E por que, porra, tu não fecha o supermercado? Por que que o supermercado nunca é fechado, cara? O supermercado nunca fecha. Bota essas porcarias, a delivery também. Onde é que tem que fechar? Se por um lado tu quer... Por um lado tu quer colaborar, por outro tu tá estragando. Não só você, mas todos. É prefeito, é vereador, é tudo. Todo mundo. Eu não tô falando isso aqui, cara. Não tô falando isso aqui nessa oportunidade. É por todo mundo. Todo mundo precisa. Eu não tô falando isso aqui nessa oportunidade.